Fala aí galera do canal, beleza? Mais um vídeo gladiadores pra vocês. Galera, fazendo esse vídeo aí pra vocês que a nossa femininha aqui, ela já botou o nosso primeiro ovinho e eu queria estar mostrando pra vocês. E de quebra também quero mostrar o ninho da tempestade, tá aí ela de boa, ó. E já tirei o Thor Junior, não. Quem viu o outro vídeo, né, que vai ser postado antes, que foi postado antes desse, né, sabe que eu falei que ia estar mostrando o ninho da tempestade e eu acabei esquecendo, galera. Acabei esquecendo, esquecendo o vídeo, ficou muito grande. Então eu vou mostrar o ninho da tempestade e depois nós vamos mostrar o ninho dessa princesa aqui, ok? Então vamos pro ninho da tempestade. Ainda tem que pensar mais tranquilo de tirar, é só levantar, o portinho fecha e é isso. Tá aí, ó, chega até palha aí pra fora. O ninho bem cheio, tá aí, ó. Vou se dar um foco aí, ó, a clareada, ó. Tá vendo aí, galera, o ninho prontinho, certinho, cheio de palha. Essa daqui não economiza, gosta de dar obra grande, né. Então a gente vai arrumar ali depois, aqui, depois eu arrumo. Não vou deixar o vídeo ficar grande, tá. O vídeo aí no máximo 10 minutos. Começar a priorizar isso, né, de não ficar muito grande. Tem vídeo que não tem como, né. Mas esse vai dar certo. Tá, então aqui a caulínca já foi galada, já deu tudo certo, parou de pedir gala. Deu um dia. E hoje quando eu cheguei do trabalho, hoje da manhã não tinha, tá. Hoje da manhã eu dei uma olhada. O cara já observa, galera, a movimentação da fêmea, ó. Olha a oveira dela como tá baixa já. Ela também já tá querendo botar o próximo ovo, tá. Já tá em produção. A oveirinha dela fica baixinha, tá. Ó, vamos ver se a gente consegue pegar, ó. Fica bem baixinha, bem gordinha, bem redondinha, porque já tem ovo ali. Logo ela vai tá pondo e... E é isso. Vamos ver como é que tá o ninho dela. O ninho dela tá bem pequenininho, bem pouca palha por opção. Mas o ovo já tá aí, tá, galera. Não dá pra ver bem. Vamos ver se o ovo, mexendo aqui, a gente consegue ver melhor. Pera aí. Vou puxar pra cá. Pera aí. Tá ali, galera, o ovinho, ó. Palhinha também em cima. Pera aí que eu vou mexer pra vocês verem. Pronto. Tá aí, galera. Ela tava mexendo no ninho agora. Então pode dizer que ela tava levando mais palha. Que o fundinho ali não tá feito, né. Aí tu vai perguntar, Fernando, mas pode mexer no ninho da fêmea, assim, desse jeito? Botar a mão. Pode pegar o ovo na mão? Pode, galera. Não tem problema nenhum. Só lavar bem a mão. Não tem problema nenhum. Não deixar nenhum cheiro forte no ninho, nem no ovo, ok? E é isso. Primeiro ovinho aí. Vamos ver se vai dar certo esse manejo de criar os filhotes no bico. Eu acho que vai dar certo. Beleza? Então tá aí, galera. É isso, né? É isso. O pai desse filhote aqui, vou mostrar pra vocês. Tá ali fora. Acabei de tirar ele aqui do manejo com a tempestade, né? Tá ali na rua. Tá até de cara, na verdade. Que eu tava fazendo outro vídeo. Trouxe mutação pra cá. Tá aquele aqui no meio, ó. Esse aí é o pai do... Tava lá com a tempestade. No manejo. E esse aqui é o mesmo que galou. Essa fêmea que tá com ovo aí, ó. Só o Thor Jr. Olha ali, ó. Tá aí, ó. Tá bem louco aqui com... Com... Com a Locke. São rivais, né? Eu costumo dizer que tem canário que... Eles acham os rivais deles, né? Tem canário que aí fica mais brabo. Ele tá aí uma mutação, ó. Ó. Com o Rochean, dando os cantinhos. Agora o filhotão lá também tá bem doido. Filho do destemido. Aí esse que já começou a cantar. Ele começou a abrir canto, ó. Ó. Deixa eu doido. Então é isso, galera. Vou até aproveitar. Finalizar o vídeo. Já que o vídeo é curto. Vai dar cinco minutos. Vou mostrar ele pra tempestade. Faz uns cinco minutos que eu tirei ele daqui. E comecei o outro vídeo. Ó. Ela deu... Ó. Olha lá, olha lá. Cara, quando eu falo, olha. Ninguém acredita. Olha aí. Faz cinco minutos que eu separei. Cinco. Cinco minutos que eu separei. Eu falei, no outro dia eu vou colocar e ela vai pedir gala. Vocês vão ver. E olha aí. Ela acredita? Ela ainda tá mexendo a cabeça, ó. Não, tá travando. Olha aí. Às vezes a galera desacredita. Não desacredita, galera. Confia. Tá? Confia aí que... Como diz um amigo. Vem comigo que é sucesso. Olha aí, galera. A fêmea pediu gala, pô. Faz cinco minutos. Eu falei, no outro dia ela vai galar. Até brinquei, né? Esses dias com o Rafael. Postei o vídeo do canário dele galando a fêmea. E ele tava nessa. Tava muito ansioso pra tirar filhote e tal. Falei, mano. Segue o passo a passo. Segue os vídeos. Mandei os links pra ele. Né? São cinco vídeos. Né? E o passo a passo certinho. De como criar. De como tirar filhote. Formar um casal. E aí ele fez. Né? E eu falei, mano. A mesma coisa daquela fêmea ali. Da tempestade. Tá? Mesma coisa. Ficaram muito acostumados e tal. Eu falei, mano. Deixa umas duas semanas junto. Direto. Tá casado? Deixa junto. Rodaninho. E depois é só te separar. Quando chegar no ponto. Vai mandando vídeo pra mim. Chegou no ponto. A fêmea... Ou ele mandou pra mim. Eu falei, cara. Separa que amanhã ela vai pedir gala. Se não pedir gala. Eu solto meus passarinhos. Falei assim pra ele. Brincando, né? E aí... Ele mandou assim. Fernando, tu é o cara. A fêmea pediu gala. Nunca vi disso. Entendeu? Cara, foi uma emoção pra ele, né? Ele até criou o canal dele lá. Até quem quiser seguir. Vou deixar na descrição aí desse vídeo. Tá? Ou no comentário também. Olha o primeiro comentário. Vou deixar o link do canal dele. Eu acho que é Ouro Fino. O nome do canal dele. Então, vai lá e se inscreve. Ele se empolgou mesmo. Ficou feliz. Fez um canal pra ele. Fez um grupo também do WhatsApp. Então, ele tá bem feliz lá. E eu também quero te deixar feliz. Segue os vídeos aí. Olha ali o outro ali. Tá bem louco, ó. Mordando também. Tá mudando ainda. E é isso. Beleza? Tamo junto. Valeu. Falou e fui.